Música Verificando a presença de quórum legal Declaramos aberta a nona sessão extraordinária da Câmara Municipal de Biguassu Cumprimentando os senhores vereadores presentes Munícipes que nos dão a honra da presença Senhores internautas, ouvintes da Biguassu FM Na sequência convidamos o vereador pastor Nassete Tomás de Souza Para que faça a leitura da Bíblia Senhor presidente, senhores vereadores Munícipes aqui presentes, Rádio Biguassu FM Os internautas E muito especialmente uma das pessoas que eu tenho um carinho muito grande Só Deus sabe a consideração que eu tenho com esta pessoa Que é o Quirim Que é uma das pessoas que eu reputo De um caráter libado, uma pessoa querida Eu quero fazer leitura Na palavra de Deus No livro do Evangelho segundo São Mateus No capítulo 6 E o versículo de número 19 Seu Zimmer também quero mencionar também Diz assim Não ajunteis tesouro na terra Aonde a traça e a ferruz Tudo consome E aonde os ladrões minam E roubam Mas ajuntais tesouro no céu Onde nem a traça Nem a ferruz Consome E porque Aonde estiver o vosso tesouro Aí estará o vosso coração A candeia Do corpo São os olhos De sorte Que se teus olhos forem bons Todo teu corpo Terá luz Se porém os teus olhos Forem maus O teu corpo Será temebroso Se portanto a luz Que há em ti Há trevas Quão grandes serão Tais trevas Ninguém pode servir A dois senhores Porque Ou há de odiar um E amar o outro Ou se dedicará A um E desprezará o outro Não podeis servir A Deus E a Manon Por isso vos digo Não andeis Cuidadoso Quanto a vossa vida Pelos que há De haver De comer Ou pelo que há Vês de beber Nem quando o vosso corpo Pelo que há Vês de vestir Não é a vida Mais do que o mantimento E o corpo Mais do que os vestidos Olhai para as aves do céu Que nem semeiam Nem cegam Nem ajunto Em celeiro E o vosso Pai celestial As alimenta Não tem de vós Muito mais valor Do que ela Qual de vós Poderá Com todos os seus cuidados Acrescentar Um côvado Um côvado Em sua estatura E quanto ao vestido Por que andais Solisto Olhar para os lírios Do campo Como eles crescem Não trabalho Nem fio E eu vos digo Que nem Salomão Em toda a sua glória Se vestiu Como qualquer um deles Obrigado senhor presidente Agradecemos a presença Do pastor Nassé Tomás de Souza E a sessão Está suspensa Até Que exista Coro Legal Obrigado Obrigado. 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 Convidamos o vereador Vilson Norberto Alves para que faça a leitura do expediente da ata da sessão anterior. Sessão ordinária número 116 do segundo período legislativo da 16ª Legislatura da Câmara do Suporte de Biguassu, realizada no dia 26 de junho de 2012. A aberta a sessão, verificada a presença de colegal, o Sr. Presidente solicitou o vereador Nassé Tomás de Souza que fizesse a leitura da Bíblia. Em seguida, solicitou a leitura da ata da sessão anterior, lida, discutida e aprovada por nome dado dos presentes. No expediente, foram lidos os seguintes documentos. Convite para arraiar da Ruta e Reis, que acontecerá no dia 29 de junho de 2012, às 14h, no Grupo Escolar Municipal Professor Arrute Faria de Reis. Projeto de Lei nº 53-2012 do Poder Legislativo, que denomina via pública CDN da Silva e da outras providências. Projeto de Lei nº 54-2012 do Poder Legislativo, que declara de utilidade pública a Igreja Evangelho Quadrangular, com sede no bairro Janaína e da outras providências. Em indicação nº 205-2012, autoria do vereador Vilmastro Instituto de Souza, solicitando a contratação de mais médico para a UPA 24 horas. Não havendo mais matéria ser liberada, passamos a manifestações parlamentares. Usada da palavra os vereadores Nasceto Mar de Souza, Salete Orlandina Cardoso, Manoel José de Andrade, Vilmastro Instituto de Souza, André Clementino da Silva, José Braia da Silveira, Lédio Guerreiro, Manoel Eito Pereira, Gilson Roberto Alves e o Presidente e vereador Luiz Roberto Fulbach. Não havendo mais matérias e nem inscritos para manifestações parlamentares, passamos ao intervalo regimental. Iniciando esse trabalho, foi deliberado em seguindo documentos da ordem do dia. Projeto Lei nº 037-2012, do Poder Executivo, que inclui a ação de governo no plano plurianual e das diretrizes orçamentárias para 2012, e a autoria da abertura e decreto adicional especial à lei orçamentária da lei orçamentária anual de 2012. Discutido e aprovado por mandado aos presentes, em segunda votação. Projeto Lei nº 040-2012, do Poder Executivo, que autoriza a abertura e decreto adicional suplementar a lei orçamentária anual de 2012. Discutido e aprovado por mandado aos presentes, em segunda votação. Projeto Lei nº 41-2012, do Executivo, que autoriza a transferência de recursos à entidade que emissão e de outras providências. Discutido e aprovado por mandado aos presentes, em segunda votação. Projeto Lei nº 42-2012, do Poder Executivo, que autoriza a transferência de recursos à entidade que emissão e de outras providências. Caso de Apoio, Passagem e Recuperação Vida Nova. Discutido e aprovado por mandado aos presentes, em segunda votação. Projeto Lei nº 35-2012, do Poder Executivo, que declara de autoridade pública o Clube de Aeromodelismo Asas Bigossu e de outras providências. Discutido e aprovado por mandado aos presentes, em segunda votação. Projeto Lei nº 44-2012, do Poder Executivo, que declara de autoridade pública a Associação Cultural Esportiva Praia João Rosa e de outras providências. Discutido e aprovado por mandado aos presentes, em segunda votação. Projeto Lei nº 47-2012, do Poder Legislativo, que acrescenta o inciso 10º ao artigo 15º do Decreto nº 176-2011, de dia 27 de outubro de 2011, da outra providência. Discutido e aprovado por mandado aos presentes, em segunda votação. Projeto Lei nº 50-2012, do Poder Legislativo, que fixa subsídio dos vereadores e do Presidente da Câmara Municipal para a Legislatura de 2013-2016. Discutido e aprovado por mandado aos presentes, em segunda votação. Projeto Lei nº 51-2012, do Poder Legislativo, que fixa subsídio do Prefeito e Vice-Prefeito e do Secretário Municipal para o mandado de 2013-2016. Discutido e aprovado por mandado aos presentes, em segunda votação. Requerimento 15-2012, da Autoria do Vereador José Brayda Silveira, propondo a publicação no site da Câmara Municipal e da Prefeitura da relação dos servidores e suas respectivas funções e remunerações. Discutido e rejeitado, com a abstenção do Vereador André Clementino da Silva, voto contrário do Vereador Manoel Pereira, Manoel José de Andrade, Nassé Tomás de Souza, Saleto Olinda Cardoso e Mastro Jouto de Souza. Não havendo mais matérias a serem liberadas nem inscritas para expressões pessoais, o Sr. Presidente comunicou as matérias a serem liberadas na próxima sessão. Projeto Lei nº 31-2012, do Executivo, em primeira votação. Projeto Lei nº 08-09-2012, do Executivo, em primeira votação. Agradeceu a presença de todos e convocou-nos para a próxima sessão extraordinária, a ser realizada no dia 02 de julho de 2012, às 18h. Dando por encerrada a presente sessão, eu, Vícius Soberto, o primeiro secretário havia presenteado que a política tida será assinada. A ata encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, nós a colocamos em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Na sequência passaremos a leitura das matérias constantes do expediente do dia. Obrigado. Obrigado. A atribuição será feita através do telefone 0800-645-6405 do consórcio SQE LUS, uma vez que tal atribuição compete à referida empresa por força de contato celebrado com a Prefeitura. Em razão disso, solicitamos ainda que tal informação seja passada aos demais vereadores, a fim de que seja também esclarecido e possa, assim, como vossa excelência, desiminar tal informação para toda a sociedade biguassuense. respeitosamente, Reinaldo Vamor Marcelino, secretário municipal do orçamento participativo. Oficio número 393, barra 2012, Gabinete da Prefeitura Municipal de Biguassu. Biguassu, dia 2 de julho de 2012. Oficio 106, barra 2012. Senhora Vereadora, há muito tempo o município de Biguassu carece de habitação popular. O Plano Local de Habitação e Direção Social, elaborado pela atual administração, sobre a conexão da Secretaria de Pajamento e Gestão, revela o déficit adicional correspondente a mais de 1.300 famílias. Assim sendo, visando facilitar o acesso de moradia, a necessidade básica da família e a administração municipal oferecem um terreno de 1.137 metros e 50 centímetros quadrados para a Coab. E essa, considerando os imóveis da população de baixa renda nas áreas, também irá construir imóveis para a comunidade de baixa renda. um terreno próprio da Coab, com uma área de 40 mil e 172 mil metros quadrados. É natural que o Governo de Biguassu ofereça uma contrapartida, porque tem que dever de facilitar o acesso de moradia popular para a parcela significativa de nosso povo, sobretudo porque, através do projeto da Coab-SC, tem a obrigação de atender as famílias que percebam renda salarial até 3 salários mínimos. Atenciosamente, José Castelo de Champs, Prefeito Municipal. Oficio número 390-2012, Gabinete da Prefeitura Municipal de Biguassu, e o Sr. Luiz Roberto Filbac, Presidente da Câmara Municipal de Biguassu. Sr. Presidente, cumprimentando o condamento, tenho a presente final do solicitar que seja apreciado e votado em regime de urgência, e incluído para a votação da sessão estudária, que serão realizados dia 12 e dia 3 de julho do ocorrente, o projeto de lei complementar número 01-2012, que altera o artigo 1º da lei complementar 43-2011 e da outra providência. José Castelo de Champs, Prefeito Municipal. Emenda Supressiva ao Projeto Lei Complementar 09-2012, que dispõe sobre o novo Estatuto dos Profissionais do Magistério do Município de Biguassu. Fica suprimido o inciso 1º do paráfro 2º do artigo 73. Fica suprimido o termo inclusive férias do paráfro 1º do artigo 82. Sala de Sessões, dia 2 de julho de 2012. Vereador Luiz Roberto Fulbach, Presidente. Emenda Modificativa ao Projeto Lei Complementar nº 09-2012, que dispõe sobre o novo Estatuto dos Profissionais do Magistério do Município de Biguassu. Modifica a redação do artigo 8º e ficará assim constituído. Artigo 8º. O conjunto de cargos públicos declarado comissionado deverá ser obrigatoriamente ocupado personalmente de 20% dos servidores dos detentores de cargo de provento efetivo. Sala de Sessões, dia 2 de julho de 2012. Vereador Luiz Roberto Fulbach, Presidente. Poder Legislativo. Projeto Lei nº 43-2012, denomina o prédio da Câmara Municipal de Biguassu, Alberto Manuel da Rocha e da outras providências. Poder Legislativo. Projeto Lei nº 56-2012, denomina o prédio da Câmara Municipal de Biguassu, Alberto Manuel da Rocha e da outras providências. Ministrados. Obrigada. Não é a maioria, é a questão de não ter sido. Dando sequência à nona sessão extraordinária da Câmara Municipal de Iguaçu, não havendo horário para as manifestações parlamentares em função de ser uma sessão extraordinária, nós passaremos... A leitura dos projetos que fazem parte da ordem do dia. Se o presidente, eu solicito que vossa excelência de um intervalo de 15 minutos. Submeto ao plenário a solicitação. Tem? Ah, bom, intervalo regimental. Ah, perfeito, intervalo regimental. Perfeito. Obrigado. Obrigado. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto